o salve salve galerinha hotmotors tudo beleza com vocês tá aí galera projeto ali do painel quase pronto eu já fiz bastante coisa identifiquei bastante fio e já tirei um montão também muita gente vai falar você tirou que faz parte do carro e tal mas galera todo mundo sabe que eu uso essa blazer carburado então tô fazendo sistema 100% analógico nela desde fiação até a parte do motor não tem nada digital mais a única coisa que eu mantive ali vamos falar assim do original foi as travas da porta do sistema do vidro ali eu fiz algumas modificações mas mantive o original funciona do mesmo jeito que o salve original e outras coisinhas tá bom mas vamos mostrar para vocês o que eu fiz que eu não fiz vai deixando aquele super like comentando compartilhando o vídeo mais importante inscreva e ativa o sininho tá bom então é isso galera hoje eu fiquei o dia todo aqui fazendo identificação de fio tirando o fio colocando o fio fazendo funcionar as coisas igual as travas da porta do sistema laser não funcionava eu fiz voltar a funcionar e tá funcionando o padrão a funcionar o original agora é vidro elétrico dela se apertar você soltar o botão não descia tudo agora segurou um tempinho ele desce todo o vidro igual o original ali concentrado no original voltou a funcionar tudo e tirei uma porrada de fio porque todo mundo sabe que eu não vou mais usar a injeção nela é 100% carburado então parte que era da injeção tirei tudo tô refazendo a afiação identifiquei a maioria dos fios falta acabar de identificar só das lanternas traseiras na dianteira vou modificar inteirinho o sistema que eu vou fazer esse sistema clean né coffee clean ali que é tudo escondido e então vou esconder tudo vai ter nada a mostra principalmente ali no painel ficar tirei a caixa do ar-condicionado por baixo para ter mais espaço quando vou mais usar o ar e quero fazer o máximo limpo e sem querer só de fiação saiu mais de 10 kg de fiação deixa eu virar a cama mostrar para vocês o que que eu fiz aqui tá bom só de frente a cara aqui não enxerguei nada deixa eu virar a câmera galera praticamente tudo 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 pronto o motivo tá aqui eu tava identificando os fios aqui essa parte aqui tá tudo a pronta já é a parte dos vidros e trava elétrica aí já fiz praticamente tudo né aqueles fios ali são positivo para chave é muita gente vai falar assim a positivo para chave aí se o caixa de fusível do lado de cá eu vou montar a caixa de fusível central galera montar a caixa de fusível é estilo pandu o estilo futec ali caixa de fusível personalizável ali pra tá tendo melhor acesso os fios aí sabe da blazer que os fios em pequenina qualquer local que acha então vou estar usando que esse fios padrão ali então tudo para melhorar desde o começo eu falo para todo mundo que eu queria fazer o máximo saber isso que analógica né onde eu resolvi tirar tudo que a ação de barco painel vou fazer o velocímetro funcionar que desde quando eu peguei ela não funcionava o velocímetro vou fazer ele funcionar já identifiquei tudo do painel para não funcionar no padrão original é parte de partida as coisas vai ser tudo com relé auxiliar para não ter sobre aquecimento é melhorias na verdade e sistema de alarme sistema de trava conseguir fazer funcionar original já tá funcionando essa parte que ela é separada do chicote né eu já revisei ele inteiro montei passei no lugar já para ficar não ficar exposto pronto depois vem o painel por cima sem falar que eu tirei a caixa do desculpa me errou com hoje tirei a caixa do ar condicionado sobrou bastante espaço aqui embaixo aqueles buracos vai ser tampado tá bom todos eles vão ser tampados ali muita gente pergunta vai deixar aberto esse buraco não vou tampar todos e agora falta só parte de acabar identificar os fios que vai lá para trás e montar montar a caixa de relé ali a caixa fusível e colocar o painel de volta ali já tá praticamente tudo identificado só falta a parte das lanternas traseiras né que eu falei e bola para frente né projetinho rápido comecei ontem ontem arranquei painel a bola de um trabalho do caramba galera tirar o painel porque a outra pessoa que tique tirou o painel já foi tirado acho que outros casos né tá bem mexido chicote baixo painel inclusive e de um trabalho a pessoa chegou espanar parafuso ali então fiquei mais praticamente umas três horas para tirar o painel sozinho mas consegui tirei o chicote original ali no chão chicote original lá voltando de fio que tem ainda sobrou mas vai sair bastante coisa ali ainda vou ter que usar aqui bom então agora vai ser 100% analógica igual os carros mais antigos apala os carros mais antigos aí então vai ter tanto fruflozinho mas na fiação igual falei para vocês parte do retrovisor elétrico parte do os botões mais todos eles já está funcionando ali vidro elétrico trave elétrica tá tudo funcionando já falta ligar isso daqui ainda também eu não fiz o chicotinho vou dar uma que eu acho que trocar alguma vez ó cheio de emenda eu vou dar essas emendas aqui e fazer só melhoria daqui um dia vou tirar esse carpete também vou fazer fazer uma lavagem nela interna né e a gente tem uns pontinhos de começo de podre não podre mas comecinho de podre de bar do carpete ali já vou passar um anticorrosivo ali para inibir a ferrugem né e já deixar daquele jeito porque se deixar vai indo em fura né então fazer o máximo para manter o original da parte da sua alha e tal aí muita gente vai me falar se eu não sentir o arconstonado vai ter mais arconstonado não não vai ter mais arconstonado eu não gosto de arconstonado na verdade esse arconstonado na verdade não funcionava meu taurus tem arconstonado eu não uso raramente usar o arconstonado do meu taurus e e ela igual falei para vocês eu quero o máximo ali de e de analógico né sem problema a defiação essas coisas e tudo sabe mudar o estilo dela né vou montar um estilo off-road ali então no off-road quanto menos tipo menos tecnologia vou falar assim melhor porque se quebrar no meio do mato se quebrar no meio de um lugar você vai ali emenda um fiozinho volta a funcionar qualquer coisinha se arruma motor já tá 100% carburado né acabando de fazer o segundo projeto da carburação dela montar um um Weber 44 agora muita gente ali falou no vídeo anterior que eu tinha falado Weber é Weber 44 vou tá montando e colocar para rodar novamente muita gente tava com saudade ela rodando eu também tô com saudade do barulho dela o meu taurus também é v6 só que o do barulho da blazer não tem igual velho o taurus é um barulho sei lá é por ser seis cilindros eu achava mais bonito do maré que é cinco cilindros que o meu do meu taurus é um barulho cinco seis cilindros mas não é aquele barulho compassado igual o da blazer ali do motor vortec aí eu vou o painel tá ali tirado também deixa eu tentar sair daqui baixou o volante no último aqui agora já enrosca a perna também aí aqui tá o chicote praticamente chicote do e vai lá para trás da feia da parte iluminação traseira ela refazendo os fios aqui e aqui tá o painel já todos os fios identificados aqui aqui tem o a colinha que eu fiz os fios e vou fazer funcionar esse bitelão aqui é o tá dois de freio traseira e vai ficar tudo tudo fiação escondida pode ver que já não tem mais nada de fiação é do que tiver vou tá tirando ainda para não ter o máximo isso daqui vai funcionar só que vai lá para debaixo do painel tá bom vou colocar debaixo do painel isso daí sei que foi trabalho galera praticamente um dia empenhado nisso daqui ó e aí e quem nunca viu uma blazer sem painel o espaço dentro dela dobra para bater na porta aqui espaço dentro dela praticamente dobra aqui dentro tá todas as peças plásticas dela e eu tirei guardei tudo aqui olha a gente tem que lavar esses bancos olha a sujeira que tá esses bancos não é a cor da mão mexendo nela e guardei as partes plásticas aqui vai ter algumas mudançinhas no painel a gente me pergunta do painel ali vai vai ter algumas mudanças assim não mas não aquele chunning tá bom o bom conforme o andar da carruagem vocês vão vendo ali tá bom deixa eu virar câmera galera praticamente vamos colocar ali 70% do projeto da fiação pronta ali mas praticamente um dia de serviço só não terminei hoje na verdade porque acabou minha fita isolante e acabou meu estranho de solda então não tem como eu rodando a menta mas praticamente mais um dia de serviço batido termina essa parte elétrica volta o painel local ali depois partir para o motor e ação dianteira dianteira que é fácil fazer coisa rápida também coisa de colocar ali duas três horas horas faz tudo ali vou colocar LED nos faróis dela não vou usar mais as lâmpadas originais vou mudar bastante coisa ali nela ali igual falei eu quero o máximo o máximo de analógico dela sem aquelas coisas de fiação de injeção que tinha todo mundo sabe projeto fazendo já praticamente há três anos estão acompanhando eu desde o começo a gente quando eu comecei é fazer a conversão para carburado agora eu fiz a conversão andei agora parei vou fazer atualizações no na conversão né tu não sabe o cabeleador maior agora e também na parte elétrica agora posso falar que ela tá 100% como se fosse uma blazer 97 com a alma de uma ali de uma K5 uma blazer K5 americana ali e não tem nada de tecnologia praticamente é só o motorzão funcionando só que ele é um V8 da vida né aqui é um V6 lá um V8ão 350 se não me engano e então ela tá com a alma de fiação mais antiga menos problemas no off-road é bom isso daí porque no off-road você quer ter quanto menos quebra melhor e se quebrar manutenção rápida não adianta só colocar uma pandu uma coisa se quebrar na ali no tipo se tiver fazer uma trilha ou se tiver andando para terra quebrar você não vai conseguir arrumar facilmente igual desse jeito então é isso galera vídeo rápido só para atualizar um pouco vocês nem gravar tô cansadinho pode ver com a minha cara ver meu jeito de falar que eu tô cansado o dia inteiro sentado entrando debaixo da blazer entrando debaixo da fiação ali cansa então fiz esse vídeo rapidinho só para vocês verem como que tá e não deixar vocês desatualizados tá bom qualquer pergunta sobre a fiação se quiser deixar aqui embaixo pode deixar nos comentários e não se esqueça de deixar aquele super like comentar tá bom ali igual falei para você tiver alguma dúvida da fiação pode deixar aqui embaixo compartilha com todo mundo ali fazer o canal crescer e o mais importante se inscreva e ativa o sininho tá bom ativa o sininho para receber todas as notificações do canal ali tudo que eu colocar aqui em primeira mão chega até vocês tá bom custa nada não cai o dedo se inscrever não cai o dedo clicar no sininho e muito menos deixar aquele super like clicar no joinha aqui embaixo tá bom então é isso eu vou ficando por aqui é nóis tamo junto fui